Tati, você estaria na fazenda, Tati, se te convidasse? Na fazenda não dá pra mim, não. Não, por quê? Ah, porque eu não gosto dessas coisas de briga, dessas coisas muito over demais, assim. Eu sou mais tranquila. Tranquila, nada. Eu sou assim, eu sou... Big Brother também não, Big Brother também não. O Big Brother também não, porque o Big Brother eu acho que tem uma pegada muito de causa. Eu sou anti-causa. É, ela é contra esses feministas. Eu sou anti-feminista, eu sou anti-tudo, anti-qualquer causa. Porque eu acho que o ser humano tem que lutar por ser ser humano, não porque ele tem uma condição. E isso, pra mim, é um erro. Então, eu sou anti-causa, então eu não entraria. Mas por que? Tu acha que o Big Brother agora... É, o Big Brother é uma luta de causas. As pessoas que entram lá dentro é porque ela levanta a bandeira por algo. E é isso que eles ficam apegados ali. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que todo mundo tem potencial, todo mundo tem direito a ser alguém. Se eu sou mulher, eu tenho que ter respeito porque eu sou uma profissional. As pessoas têm que me respeitar porque eu lutei, eu estudei, eu conquistei. Então, eu tenho esse direito. Não porque eu sou mulher, entendeu? E não porque eu sou isso ou aquilo. Eu acho que é ser humano. Se eu estudo, se eu batalho, se eu corro atrás, eu tenho o meu direito. É apenas isso. E eu acho que o ser humano está deixando de entender que a luta é por ser humano. É por ter esse direito. E não porque, ai, meu cabelo é assim, ai, porque eu sou assim, ai, porque eu sou baixa, ou porque eu sou gorda, ou porque eu sou magra. Isso está, entendeu? Usando coisas para se fortalecer. As pessoas criam, pegam uma causa para se fortalecer. E entram em causas que nem sabem o significado delas. As feministas nem sabem o significado de ser feminista. Entendem, nem sabem qual é a história do feminismo. E aí falam que, ai, vou deixar meu sovaco peludo porque eu sou feminista. Não tem nada a ver. Isso é higiene, meu bem. Vamos lá, vamos trabalhar a consciência aqui. Não tem nada a ver com o feminismo. É legal, mano. Ai, vou te falar. Tati, entrar lá, ia ser uma treta. Eu ia dar uma treta. Pô, se tu entrar lá, ia ser um show. Porque, porra, ela gosta de falar bem. Fala. É.